Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela Nossa, ela sentou de um jeito que ninguém sentou em mim Que buceta é essa? Me deixa apaixonadinho As buceta da 17, sempre tá sentando aqui 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 dij ri 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 Tá as putas certa assim Vou botando forte, vou dando socadão Vou botando forte, vou dando socadão Joga tira caimim, joga tira ca no chão Joga tira caimim, na frente do paletão Vou botando forte, vou dando socadão Vou botando forte, vou dando socadão Vai, joga a tereca em mim, vai, joga a tereca no chão Vai, joga a tereca em mim, na frente do paletão Vai, joga a tereca em mim, vai, joga a tereca no chão Vai, joga a tereca em mim, na frente do paletão Quero ver brecar o homem, pô Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela DJ Silveiro, solta a gotaria, porra Volta a gotaria, porra Volta a gotaria, porra Volta a gotaria, porra